O PIX tem se popularizado entre os mais jovens. Isso porque o sistema de pagamento criado pelo Banco Central é instantâneo e sem custos. A informação é do relatório de economia bancária, que também apontou um aumento na concessão de crédito no país no primeiro semestre de 2021. Criado em 2020, o PIX, sistema de pagamento instantâneo pelo celular, facilitou a vida de todo mundo, de quem compra e de quem vende. O Jonathan ajuda o pai vendendo água de coco nas ruas de Brasília. Ele conta que o PIX é bem mais vantajoso do que a transferência bancária ou a maquininha de cartão, por exemplo. TED, essas coisas, demoravam muito, que normalmente era uma hora, 30 minutos para cair, e o PIX cai na hora, né? Bem melhor, mais fácil para transferir, mais fácil para depositar. Em 2021, o uso do PIX aumentou entre os jovens. De acordo com o relatório de economia bancária divulgado pelo Banco Central, 39% da população entre 15 e 24 anos utilizaram a ferramenta no ano passado. Ainda segundo o relatório, cerca de 61% dos adultos tinham pelo menos uma chave PIX cadastrada em 2021. 100 milhões de pessoas fizeram ao menos um pagamento com o PIX e foram realizados mais de 1 bilhão e 400 milhões de transações por mês. Em relação ao crédito, o relatório de economia bancária aponta que as concessões de crédito no sistema financeiro nacional tiveram um aumento de 18% em 2021, a maior alta na comparação anual da série iniciada em 2011. Segundo o Banco Central, o crescimento foi graças à retomada da atividade econômica. A concessão de crédito é nominal, então ela é afetada pela inflação em si. Em segundo, a retomada de atividade. Acho que esses são os dois componentes e taxa de juros baixas ao longo, principalmente, do primeiro semestre de 2021. Tchau! Tchau!